Então, vamo lá Será que eu devia ter feito o roteiro dessa merda? Tem um barulho de ar condicionado ali atrás, será que ele tá aparecendo? Será que dá pra ouvir aí? Não sei Vou colocar uma pulseirinha aqui pra poder... Oi gente, eu sou o Murilo Cara, isso vai ser mais difícil do que eu imaginava que ia ser Tem umas coisas muito divertidas que a gente acha funcionando em cadernos antigos Eu posso gravar um vídeo sobre isso depois